O que você vai comprar aqui? Frutas Pra quê? Ameixa, mamão Hã? Pra que você quer probleminha? Tem que comprar bastante mamão, viu? Sabe aquele probleminha? Mamão, ameixa, mamão Nossa, amor, o que é fruta? Nossa, véi, olha só Caramba Esse lugar é o lugar da fruta Aí, amor, tudo picadinho Nossa, amor Se você comprar mamão e ameixa Não precisa nem de lactopurga Não Vai dar resultado Olha só Olha só, amor Pega uma melancia Uma melancia? Mas tem que pegar uma bonita Essa tá meio verdinha aqui Tem que pegar uma mais vermelha, tá vendo? Essa aqui tá meio vermelha Assim, ó Essa aqui tá mais bonita Olha, já vem picada ali Ah, então picada é melhor Olha aí, ó O que é o valor? R$13,14 Tá caro? Tá caro ou tá barato? R$900 gramas Quanto que é? Essa aqui é 2kg Entendeu? Isso é 2kg? Então pega de 2kg Pica no dente Pica na faca R$200,00 A gente vai pender A gente vai pender Põe aqui